Abertura 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 Todo ser compensada Doar-nos seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo door Contudo me adarei Compensarei E se eu se levantar Teu nome Teu santo nome Todo ser o lugar Amor de Teu nome Teu santo nome Todo ser compensada Doar-nos seja o Teu nome Teu santo nome Doar-nos seja o Teu nome Teu santo nome Todo ser o lugar Amor de Teu nome Teu santo nome Todo ser o lugar Amor de Teu santo nome Teu santo nome Amor de Teu santo nome Amor de Teu santo nome Amor de Teu santo nome Obrigado.